Eu vou começar com os dois lados, né, tirar a política um pouco de lado e falar do futebol e da religião. Que eu associo esses dois tipos de relação que nós temos, tanto com religião ou com futebol, como algo ligado com o que eu chamo de amor herdado. Amor herdado é aquilo que você nasce amando. Então, amor pelos nossos pais, pela terra, do lugar de onde você veio, são coisas que você não consegue apagar, você pode até querer não ter mais nenhuma relação ou nenhum amor, mas ela vai estar presente o tempo inteiro com você, é parte da sua identidade. E a religião é a mesma coisa, você nasce naquela família, você meio que herda, recebe o amor por aquela fé, por aquela estrutura divina, por aquela visão de mundo transcendental, tudo aquilo você meio que recebeu. Você até pode adquirir um novo amor em termos de religião. Então, você pode mudar de religião, você pode se converter, você pode não seguir a fé que a sua família ou que as suas origens tradicionalmente te traziam. Isso não é muito comum, mas existe. E o futebol é a mesma coisa. Você escolhe um time e a maior parte das vezes você acaba escolhendo algum time que está ligado com a sua história, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas, com o lugar que você convivia, com o lugar de onde você mora, qual é a sua cidade. Então, você tem alguma coisa que veio herdada. E óbvio, você pode sim adquirir um novo amor, mudar de time, mas isso também não é muito comum. Você não vê as pessoas, não, eu era tal time, depois eu mudei, a cada cinco anos eu mudo de time. Isso não acontece. Então, você fica com o amor herdado. Já a política, gente, ela não faz parte do amor herdado. Você não nasce amando uma ideologia, você não nasce esquerdista, direitista. Claro, você tem as influências familiares ou do seu meio, do seu ambiente. Mas você vai formando as suas visões de mundo, a sua ideologia, a sua visão de como você enxerga a realidade. E isso é adquirido ao longo do tempo. E quantas pessoas você já não escutou? Ah, quando eu era jovem, eu era mais de esquerda, agora eu me tornei mais à direita. É normal você mudar. Por isso que a política, ela faz parte de uma outra categoria de amores. O amor adquirido. E não o herdado, tanto do futebol, quanto da religião. O amor adquirido.